A gente não quer só comida A gente quer que a vida é como a vida quer A gente não quer só comer A gente quer comer, quer fazer amor A gente não quer só comer A gente quer prazer pra aliviar a dor A gente não quer só dinheiro A gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro A gente quer o Brasil inteiro Não pela verdade Diversão e arte Para qualquer parte Diversão, balé Como a vida quer Banda Eva Eu não posso deixar que o tempo te leve Jamais para longe de mim Pois o nosso romance Me avisa tão lindo É queimando e desmanda nesse coração Que só vai ter razão de te amar Daria o mundo a você se preciso E a boletina Você tem o aroma das rosas Que vale ser cheio e assim vai guinar A imensa vontade de estar ao seu lado Nenhuma, nenhum brilho encantante Como o dos seus olhos Minha pedra rara Não vou negar se você Meu mundo fará E as voltas Queremos jovens encontrar Alguém que leva-se a sério a amar Mil voltas e voltas que tem Queremos jovens encontrar Alguém igual a você Vamos sacudir galera Sim, bora! Hoje estou feliz e canto Diz Só por causa de Hoje estou feliz e canto Só porque eu morro Vou ser feliz e canto Hoje estou feliz e canto Só por causa de Hoje estou feliz e canto Hoje estou feliz e canto Só porque eu morro Vou ser feliz e canto Hoje estou feliz e canto Hoje estou feliz e canto Não vou dar vontade de você Hoje estou feliz e canto Só porque eu morro Vem preso e canto Uma sombra ako Hoje sou feliz e canto só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto só porque amou você Quando eu sou feliz e canto só por causa de você Hoje sou feliz e canto, feliz e canto só por causa de você A minha vitória da Bahia, aquele beijo, breguem! Quando eu te vejo para o lado é teu olhar O meu desejo é que eu posso te beijar E que seu corpo me abrigar e seu calor Hoje o que eu quero é ganhar o seu amor E fico assim Eu não consigo um minuto sem te ver Sua presença alegra o meu coração E é pra vocês que eu canto essa canção Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Vem para o holodum Vem dançar no pelo Vem meu amor Chega pra cá me da mão Vem amor, amor Amor, 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 amor Vem meu amor Vem para o holodum Vem dançar no pelo Vem meu amor Marcio Brasil Vem meu amor Vem meu amor Vem me traga pra cá me da mão Vem meu amor Vem minha mãe Vem para o holodum Vem dançar no pelo Que só a gente é que eu vou lá Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você O seu amor é como uma chama acesa Queima de prazer De prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você O seu amor é como uma chama acesa Queima de prazer E eu já falei Eu já falei com Deus que não vão te deixar Vou te levar pra onde for Qualquer lugar Que for torcedor que levanta a mão Arerê Um ave, um ave, um ave com você Arerê Um ave, um ave, um ave com você Um lábio, um lábio, um lábio com você Um lábio, um lábio, um lábio com você Cai que eu quero ouvir, vai Cai, 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 cai pra cá Tudo, tudo vai Vamos lá Um lábio, um lábio, um lábio com você Um lábio, um lábio, um lábio com você Um lábio, um lábio com você Um lábio, um lábio, um lábio com você Vai rogirei na guitarra Ai, 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 ai Vamos lá Tudo que eu quero nessa vida É amar você O seu amor é como uma chama, pesa, clima de prazer De prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você O seu amor é como uma chama, pesa, clima de prazer De prazer Já falei Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde for qualquer lugar Já vi de tudo Cadê a galera de cima? Alê, um lábio, um lábio, um lábio com você Tudo, tudo, tudo vai roubar Alê, um lábio, um lábio, um lábio com você Alê, segura o florinho Segura que a galera vai cantar comigo Presta atenção Baixou todo mundo, baixou Baixa todo mundo, baixa, baixa Vamos mandar energia boa pro Brasil Pra França, pra todo mundo Baixou Vou contar até três, posso contar? Um, dois, um, dois, três, dois Agora, baixa e palma, gente Alê, 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 muito obrigada, lindo demais Alê, um lábio, um lábio, um lábio com você Alê, 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 um lábio, um lábio com você Alê, 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 alê Obrigada, minha gente, um grande beijo com a festa pra vocês Olha a torcida do Brasil Alê Alê Alê